Foi uma corrida para mim um bocadinho dura, para a minha condição física. Também não é o tipo de terreno que eu gosto mais ou me adapto mais a conduzir. Consegui ganhar a corrida, mas eu estava além de uma luta com o Filipe Martins. Ele vinha-me a ganhar tempo, agora na Zéa vinha eu, saí de trás, tinha que atacar a corrida. Ele teve, infelizmente, ele partiu o motor, mas as corridas são mesmo assim e eu acabei por ganhar a corrida. Começas o ano de forma pontual, bem? Sim, começo o ano de forma pontual, bem, é sempre importante somar pontos e terminar as corridas. Porque ano passado empatei com o Beto, mas depois o Beto, com o número de vitórias, ganhou-me, que é quando igualamos em pontos, vai ao número de vitórias. Ele foi campeão com o número de vitórias. Este ano a ver se começa a somar pontos logo desde o início, porque fazem sempre falta. A CIDADE NO SISSO A CIDADE NO SISSO A CIDADE NO SISSO